Ai mano, na moral, tá fácil pra ninguém, internet caiu, cara, no meio do meu bagulho, velho, já tava, pô, tal, tá ligado? Poxa, velho, o bagulho caiu duas vezes em seguida, eu nem sei onde eu tô. Ah, tem 53, faz sentido, eu pulei essas bostinhas ali, esqueci, tá, então vamos, mano, vamos continuar, né, velho, cara, ai, eu caí, na moral, na moral, ainda meus, nossa, doeu, aqui eu faço. Tô ferrado, eu tô ferrado. Vou pular daqui. Oxi, oxi. Ah, ah não, o jogo me trollou, velho, o jogo me trollou. Putz, caraca. Nossa, galera, eu passei, mano, vocês nem viram. Vocês não prestem atenção em nada, cara. Meu Deus do céu, eu devia prestar mais atenção aqui, as pilolinhas. Hum. Vamos lá, falta só 44 fases, tamo quase. Ó, que fase da hora, ó, que fase, mano, incrível. Ó, ó, andando, andando. Imagina, não tem que pesar aqui em cima. Caraca, mas não é. Mano, tá fácil, até agora. Bora, 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 bora. Ai, garoto. Nossa. Até prendeu. Vamos ver se eu ainda vou produzir, mano, um vídeo de LOL, porque tá difícil. Tá difícil. Não, mas não. Tá difícil, só isso. Quando eu vou gravar, eu não consigo ganhar uma partida. Quando eu tô off, sabe, quando eu tô gravando off, não. Quando eu não tô gravando, eu ganho todas. Então, eu tô zicado, eu não consigo gravar. Mas eu vou tentar ainda hoje, mano, ganhar uma partida de LOL, porque tá, mano, difícil. Nem porque eu sou, tipo, ruim, tá ligado, mano? Porque eu não consigo, só. Eu não tô conseguindo carregar, eu não tô conseguindo, mano, ajudar meu time. Tá difícil. Ô, caramba! Tá vendo? Tá vendo? Não pode ir, mano. Não pode. Então, ainda vou ver se eu consigo fazer um vídeo de LOL. E talvez se pá... Se pá, um vídeo de CSzinho, hein. CS Loo. Vamos dar uns tiros. Isso aqui parece muito que vai cair. Cara, que fase é essa? Mano, um jogo de Roblox é tão avançado assim. Cara, eu vou morrer aqui, tá ligado? É por isso que eu vou morrer. É porque eu vou ficar atravessando. Porque essa aqui tá alagada. Morri. Por favor, sobe direito. Ai, que vontade de jogar Backyard Guns. Vai, sem lag. Sem laguinho. Mano. Eu não vou passar disso aqui. Você tá ligado. Ah, tá. Tá, tá, tá. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Não. Ah. Ai. Mano, foi quase. Ai, que tristeza. Ai, mano. Ai, agora eu errei o pulo. Tu viu alguém caindo ali na direitinha, mano? Cês viram, hein? Cês não viram. Vai, morri. Morri nada. Morri nada. Bora comprar um pet. Ó. Cadê meu pet? Como que eu compro o pet? Isso é, mano. Bora comprar. Essa aqui não é muito roubada, não? Pô, vou literalmente voar. Então, não conseguiu comprar. Morri, né? Não, não, não. Eu devia ter esperado. Sou bom. Tá me tirando. Ó. Quase morri. Mano, perdi muito tempo naquela bosta ali. Pelo amor de Deus. Cono... Ajuda. Ai, ai. Fazer o quê? Cair faz parte da vida, né? A gente sempre vai cair. Mas não importa quantas vezes a gente caia. O que importa é a gente continuar subindo. Para o sucesso. Sim, sim, sim. Não podemos desistir de nossos objetivos. Temos sempre que avançar. Eren é prova disso. Tatakai. Uhum, uhum. Quer gostar quanto que o roxo mata? Morri. Morri nada, mano. Easy. Ih. Mano. Ai. Vasco. Da gama. Se eu ficasse a ragdoll, esse ia ser muito incrível. Nossa. Fazer gostosa. Parece um bolo. Isso aqui mata? Ah, claro que não. Por que esse aqui vai matar? Nem faz nem sentido. Caraca. Eu pensei que vocês tinham desistido. Agora botou um rolo de papel higiênico. Esses caras botaram um rolo de papel higiênico. Não aguentaram ficar sem uma, não. Buraco na fase. Toda hora algo redondo com buraco, mano. Ai, esses caras sem criatividade, mano. Sem criatividade, mano. Sobe, sobe. Caraca. Olha lá. Olha como fica. Olha que fase bonita. Só tem eu no jogo. 83 fases. Só que a lava, né? O chão é lava, mano. Espera. Vou ter que pular aqui. Fácil. Uhum, uhum. Ia falar. Mais buraco? Ah, não. Tá ligado o que vai acontecer comigo nessa fase, né? Cês tão ligado o que vai acontecer comigo nessa fase, né? Ai, cara. Eu vou ficar insanamente louco. Isso que vai acontecer. Ai. Ai. Eu não aguento mais sofrer. Eu não fui feito pra isso. Eu não aguento. Eu não, mano. Eu não fui feito pra sofrer tanto assim. Ai. E eu sou burro também. Cara, eu odeio fase que se mexe. Eu odeio fase que se mexe. Eu odeio esse jogo. Eu odeio essa bosta de... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem, não. Vem, não. Corre. Por quê? Tava indo tão bem. Ai. Não, relaxa. Mano. Paco de bosta. Paco de bosta. Mano. Não, relaxa. Mano. Fácil, 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 fácil. Foi muito fácil. Foi mais fácil que o outro. Bora malhar, gente. Mano, esse preso... Preso? Esse peso tá diferente. Aqui faze fácil. Que eu passo andando. Não vou andar aqui, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Fácil. Passei andando. Falta só umas 12. Ai, meu nariz tá coçando. Vou pisar no branco. Tô nem aí. O branco é a... É, o branco é o cara, hein. Uma desses bagulhos mata, né? Não? Isso aqui mata? Por que o outro não matou? Ai, cara. Esse jogo não sabe fazer fase. Mano, isso aqui mata, né? Deixa eu confirmar. Tá. Previsível. Sério? Que fizeram um labirinto pra mim? Mano. Eu subi aqui como? Ah, dane-se. Sou bom em labirintos. Caraca, velho. Ah, a bola tá sendo um buraco, né? Tô sabendo. Tô sabendo. Tô sabendo. Vou postar quando que esses bagulhos matam? Nada. Porque, mano... Eu sabia que não matava. Mano, isso aqui é fácil, mano. Isso aqui eu passo de olho fechado. Eu quero postar quando... Não, não vou postar nada. O que eu passo, mas... Eu não quero voltar. Só quero acabar esse jogo. E nunca mais voltar nele. Imagina o branco que mata, tá ligado? Aí eu tenho que evitar os brancos e passar pelo azul. Ai, cara. Isso aqui é fácil. Pela, vai ser full direita. Nem preciso olhar. Me falaram que era o verde. Ah, que vida boa, né? Cara, fiz 102 estágios. Cara, não era 100? Mano, eu... Mano... Mano... Bagulho mentiroso. Oh, mano. Me dá? Ah, eu tenho que pagar pra... E aquilo ali? Cara, fez 103 estágios. Tá, eu tenho que pagar pra mim, mano. Cara, eu duvido que vai ter uma parte 2 dessa bossa aqui. Só deixa eu ver como é que é. Eu tenho que pagar pra entrar. Tá falta. Tá. Travou. Oh, epic, hobby, small version. Vai ter o quê? 150 agora? E olha lá. Uma vacilão. Tá. Cadê? Pera. Eu não li direito, mas era small ou era impressão minha? Uma versão pequena? Aquele é o final? Ah, talvez eu faça assim. Tipo, agora. Talvez, né? Tchau, tchau.